Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio, farmacêutico da Biomolecular, e eu vim apresentar para vocês uma excelente opção e uma novidade a respeito dos nutricosméticos de via oral. Então, trouxe uma outra alternativa que é excelente, principalmente quando dá aquela vontade de comer um doce depois do almoço, seja para adulto, idoso ou criança. Essa é uma outra forma farmacêutica, em forma de bala. É uma pastilha dura que a gente chama, e qual é a vantagem dela? É que ela não possui açúcar. Qual é o melhor? A cariogênica. Então ela não causa cárie, principalmente em crianças, adultos ou idosos. Pode ser inserido aqui todos esses nutricosméticos ou suplementos que você necessitar. Então, se você não consegue engolir aquela cápsula ou tomar a medicação que foi prescrita para você, peça essa outra excelente terapêutica. Essa bala é maravilhosa, você pode escolher o sabor que você quiser, seja laranja, limão, morango, uva, tutti-frutti. Temos várias alternativas. A vantagem dela é que ela consegue, aos pouquinhos e liberando o fármaco, gradativamente, vai liberando o ativo ou o suplemento, aos pouquinhos, na sua boca. E você não sente o gosto, principalmente, dessas vitaminas, minerais ou aminoácidos que podem ser associadas a elas. Gostaram? Procura Biomolecular. Então, você assistiu no primeiro bloco um bate-papo com o Genuardo. Ele entrou no tratamento também da comunidade Monte da Paz e realmente saiu em paz. Agora, o grande desafio é enfrentar todas as tentações aqui no mundo, aqui fora, mais ele de estar preparado e decidido. Então, se você também quiser passar por essa experiência, daqui a pouco a gente vai estar dando as dicas aqui, reforçar para você as dicas de como entrar na reunião, frequentar a reunião que eles oferecem aqui no centro da cidade. Mas agora vamos conversar com mais duas pessoas que estão aqui para ajudar você, ou ajudar o seu familiar a procurar ajuda nos lugares certos. Porque muita gente quer ajudar, às vezes, não sabe como. Mas nós temos em Teresópolis pessoas preparadas, capacitadas para ajudar você e seu familiar também. Antes de falar com a psicóloga que está aqui com a gente, que também é especialista nessa área, nós vamos falar com o pessoal, muito importante também, que é a chave do sucesso do tratamento daquele dependente químico, que é o amor exigente. A Ana Lúcia está aqui com a gente. A Ana Lúcia está sendo porta-voz do movimento Amor Exigente. Ana Lúcia, eu queria... Bem-vinda primeiro ao Saúde Vida. Queria saber de você o seguinte, o amor exigente só existe em Teresópolis ou em outros lugares? Não. O amor exigente nasceu nos Estados Unidos. Ah, sim. E o padre Haroldo Rã, que é um jesuíta lá de Campinas, ele conheceu o trabalho lá e trouxe para o Brasil há 40 anos. E abriu o primeiro grupo lá em Campinas, né? E se espalhou pelo Brasil todo. Todos os Estados Brasileiros têm amor exigente. A Argentina tem, o Uruguai tem. Essa semana passada a gente teve um congresso nacional e internacional de amor exigente no Rio Centro. E foi muito lindo. E o amor exigente é considerado o quê? É uma ONG? É uma ONG. Ah, é uma ONG, sim. E Teresópolis existe há quanto tempo? Há 20 anos. Ah, bastante tempo. Bastante tempo. Então, aí você conta para a gente como é que funciona o amor exigente. Bem, amor exigente são grupos de auto e mútuo ajuda. Onde você vai se ajudar e ajudar a outra pessoa. Quando ele nasceu, era focado em famílias de deponentes químicos. Mas hoje já se abriu para prevenção, a gente tem subgrupos de sobriedade, subgrupos da terceira idade, sabe? Então, é um programa de qualidade de vida. Funciona assim, são reuniões semanais, com duração de duas horas, onde a gente estuda os princípios, que nós estudamos 12 princípios básicos e 12 princípios éticos. Cada mês estuda um. E a gente faz aquele estudo do princípio. A gente também faz a espiritualidade. Nós não somos um grupo religioso, né? Somos pluralistas. E fazemos uma reunião de espiritualidade. Fazemos o estudo do princípio. Depois, nós dividimos o grupo, assim, em turminha de cinco, seis. E vamos partilhar, né? Vamos falar da nossa vida, das nossas dificuldades. Vamos falar como estamos vivenciando o programa, né? Porque a gente estuda o princípio e leva esse princípio para casa, como meta de fazer alguma coisa. Porque o amor exigente, ele é um programa de ação. Ali a gente não fica de falação. A gente vai ali aprender a agir, né? Ah, o outro faz isso comigo, faz isso comigo. Mas e eu? Vou fazer o quê? Então, a gente coloca metas. O diferencial do amor exigente, do NA, do AA, Alanon, né? Alanon e Naranon. É que a gente tem metas. A gente sai dali com uma meta para cumprir naquela semana referente ao princípio, né? E no caso, essas reuniões, é aberta a comunidade ou ela tem que ter uma inscrição para participar? Não, ela é aberta para todas as pessoas, né? Esposas de dependentes químicos, mães, até para os que estão em sobriedade também. É porque nós temos os princípios éticos que são lindos, né? Como um cidadão, né? É, porque assim, o dependente químico, a primeira coisa que ele perde é a ética, né? O comportamento dele fica muito diferente. Prejudicado. Prejudicado. Então, é muita mentira, é muita manipulação, né? Muita coisa. Então, ali a gente estuda essa ética, essa volta ao respeito, né? Porque deixar de usar droga é fácil, né? Quando você está no fundo do poço, você não aguenta mais, é fácil você falar eu quero parar de usar droga e parar de usar. E preencher, né? E preencher o fundo do baú ali, né? Agora, o difícil é mudar o comportamento depois, né? Porque não basta você estar com o índio de droga, você tem que estar em sobriedade. Sobriedade é isso, né? É o comportamento, aquele comportamento educado, respeitoso. Mas, no caso, por exemplo, a pessoa, eu quero ir lá na reunião. Eu tenho que fazer uma inscrição prévia? Ou eu posso frequentar hoje e, no caso, na próxima, se eu não quiser ir? Ou eu tenho que dar uma continuidade? Olha, tem que dar continuidade. Você pode chegar lá, você não tem que fazer a inscrição. Ah, sim. Você chega. Aí, a primeira vez que você vai, você é acolhida separada para você contar por que está ali, o que você... E para a gente também dizer o que é o amor exigente, né? Nós trabalhamos com muita disciplina, né? Nós temos um princípio que fala de exigência na disciplina. Então, assim, se você precisa de amor exigente, você tem que frequentar assiduamente. Você não pode... Às vezes, chegam pessoas lá, mas eu só posso vir de 15, 15 dias. Pode? Eu falo, não. Ah, eu trabalho, só posso chegar a 8 horas. Pode? Eu falo, não. Você tem que dar um jeito. Porque, assim, quando você trabalha, você pode conversar com o seu patrão. Olha, eu preciso de frequentar um grupo de apoio. E é toda terça-feira, às 7 horas da noite. Eu posso sair um pouco antes para chegar lá, né? Então, assim, porque eu faço uma comparação. Um tratamento. Se você tem um câncer e você está fazendo um tratamento, você vai fazer o tratamento só um diazinho, um dia não. É verdade. Você vai só na metade do tratamento, você está fazendo uma quimioterapia. Não vai ter o resultado, né? Ah, mas eu não posso vir todo dia. Eu posso vir uma semana, assim, outra. Não, não. Não vai ter resultado nenhum. Não vai ter resultado nenhum. A gente lá é a mesma coisa, né? É a assiduidade que faz você... Porque, assim, às vezes, em uma reunião, você ia ouvir uma coisa que ia fazer você entender que você precisa. A gente trabalha com a coisa que tem bem. Dependência da família, que também é uma coisa terrível. É porque destrói uma pessoa, mas destrói todas em volta, né? Tanto o álcool quanto a ilícita, né? Sim. O álcool, a gente até fala que é a pior das drogas, porque ela é vendida em qualquer lugar. No supermercado. É, você pode andar com uma mala cheia de uísque que ninguém vai te prender. Sim, sim. E faz tanto estrago quanto, né? Sim. E hoje, aqui em Teresópolis, em todos os lugares, né? Mas aqui em Teresópolis, a gente vê muito jovens, crianças, realmente, fazendo um uso de álcool. Sim, e tá demais mesmo. É. Indo em coma alcoólico pra UPA, todo final de semana, a gente vê isso. É, daqui a pouco a gente vai conversar com a psicóloga, ela vai comentar o porquê. Dessas coisas, né? E no caso do Amor Exigente, você chegou ao Amor Exigente como? Olha, eu fui engraçada. Eu fui convidada a conhecer o grupo, eu nem sabia o que era amor exigente. Não é que ela não viu nenhum bacana, aí eu fui. E gostei muito, mas no caso, eu era casada com um alcoólico, né? E eu sofria todas aquelas arbitrariedades que acontecem dentro da casa da gente, uma vida completamente disfuncional. Mas eu, assim, achava que aquilo era normal, né? E essa pessoa que me convidou, me convidou sabendo que eu ia precisar. E aí eu gostei muito do grupo, me adaptei, já tem 14 anos que eu frequento. Consegui sair fora daquela minha doença da codependência, né? De achar que o outro precisa de mim. Eu vou ajudar, eu sou a salvação, né? E o Amor Exigente, a primeira coisa que a gente aprende é que a gente não pode salvar ninguém. Você só pode se salvar. Você não pode mudar ninguém, você só pode se mudar, né? Então, você fazendo a sua mudança, de repente, o outro precisa mudar. E você falou de prevenção. Como é que é o trabalho do Amor Exigente? Vocês também trabalham com escolas, alguma coisa assim? Então, a prevenção foi o que me prendeu ao Amor Exigente, né? Foi quando eu conheci a prevenção feita com o Amor Exigente, foi o que me manteve no grupo pra lutar com isso. Até há 10 anos eu frequento o Comad, que é o Conselho Municipal Antidrogas, agora mudou o nome, vai ser Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, porque também trabalha com prevenção, pra gente fazer, assim, uma rede, né? A gente tá com pessoas que trabalham nisso também, pra fazer a prevenção. Por quê? Depois que o dependente químico adquire a doença, é muito difícil o tratamento. É muito caro, é muito complicado, é muito doloroso pra ele. As recaídas, né, acontecem, é uma luta muito grande. Agora, a prevenção não, a prevenção é simples, é fácil, é de graça. Então, é muito melhor a gente prevenir antes que coisas ruins aconteçam. A gente tá lutando desde 2012 aqui em Teresópolis pra conseguir, mas é muito difícil. O que vocês precisam? Que a família entenda que precisa de fazer prevenção. Porque a família não consegue entender que ela precisa. Acho que vai acontecer com o vizinho, mas não vai acontecer com a família dela. Com ela, não. Ela não consegue ver que aquela criancinha pequenininha, bonitinha, que ela pode ir lá na frente da problema. Ah, não é meu filho, meu filho. Eu sei criar. Eu sei criar, e não é assim. Então, vocês precisam que essas famílias tenham a adesão. Adesão ao programa. E esse programa, como é que elas podem aderir? Quem quer? Olha só, nós fazemos um curso, né? Nas escolas. Esse curso tem duração de 15 semanas. E, assim, nós até conseguimos, através do Comad, que o amor exigente fosse lei pra ter nas escolas, né? Fosse lei ter amor exigente nas escolas. Um vereador fez um projeto de lei pra se colocar amor exigente nas escolas. Mas a gente ainda não conseguiu fazer isso, né? Então, esse programa do amor exigente dentro da escola, nós voluntários trabalharíamos com as famílias e as professoras trabalhariam com os alunos. Ah, sim, entendi. Então, a gente capacitaria os professores pra que eles trabalhassem com as crianças sobre isso, né? Senhores vereadores. É. Estamos aqui. Os vereadores estão de acordo. Quando a gente conseguiu que os vereadores fossem votados, foi votado por uma unidade na escola. Ah, mas não prosseguiu, não saiu dali da... Sim, mas a gente não consegue entrar na escola. E, geralmente, por quê? Mas é o governo, o governo? Não, é o diretor da escola. Ah, é por escola? É por escola. É a direção... Mas não passa a ser uma exigência? É uma exigência, mas não é obrigatório, assim, né? Toda escola tem que ter um programa de prevenção, né? E como as escolas fazem esse programa de prevenção? Eles chamam a guarda municipal pra dar uma palestra, chamam o caso de recuperação pra dar palestra, fazem assim esses trabalhos. Mas o amor exigente, ele é contínuo. Ele trabalha com a família, a gente pode trabalhar o ano todo. Acho que a polícia militar até faz um trabalho nas escolas, né? Faz com um aluno. Faz uma provinha até o final, né? Do curso. Mas aí você vê, o que me encantou na prevenção foi o seguinte, eu fui criada, meu pai bebia, né? E a gente bebia misturado com álcool desde pequenininha, com água desde pequenininha. Sim, sim. Porque antigamente não tinha, né, um condicionante. E eu fui criada como se o álcool fosse uma coisa normal, né? Eu bebia desde criança, meu pai deixava restinho e lá. Sim, sim. E criei meus filhos assim também. É, meu pai também foi alcoólico. Então, aí quer dizer, meu pai era alcoólico, né? Meu irmão se tornou alcoólico. Eu criei meus filhos, me casei com um alcoólico, criei meus filhos assim. Hoje meus filhos bebem, bebem socialmente, né? Como eles falam, mas a dependência química é uma coisa gradativa. É, vai além, porque teve um início e foi adiante. É, se ninguém nunca experimentar, ninguém nunca vai ficar dependente do álcool, né? E o álcool é a porta de entrada para outras drogas. Sim. Antigamente não, a gente ficava só no álcool. Mas hoje não, você começa a beber e imediatamente alguém já te oferece a maconha, a cocaína, né? Hoje, a gente vê crianças de 12 anos já fazendo uso de cocaína por causa disso, né? Numa festinha na escola. As escolas estão no interior, é uma coisa terrível. A gente já fez um curso de prevenção lá no colégio Francisco Maria Dali, em Bom Sucesso. Só as professoras e a diretora fizeram o curso. Não teve um pai fazendo o curso. Não quero que o meu filho aprenda isso. Ao contrário, né? Não, mas o curso é para os pais, os pais entenderem isso. Não, tipo, parece que eles não querem que isso seja lícito na casa deles, né? Eles preferem o ilícito, né? Porque num curso de prevenção, a gente fala dos fatores de risco e dos fatores de prevenção. A família é o maior fator de risco à dependência. Família. É verdade. E de prevenção também é a família. Então, a família não entende isso, que ela pode ser fator de risco para o uso da droga e fator de prevenção. Sim. Mas ela tem que aprender como ser prevenção. Sim, porque elas não nasceram... É, porque os riscos que a gente faz, a gente nem percebe o que está fazendo, né? Por exemplo, eu faço, de logo, eu ensino a minha casa. Meu marido bebia, eu bebia também. As crianças que não vieram, achando que beber era normal, né? É a gente que ensina. Eu aprendi a beber em casa. Lógico, é do seu lar. Na minha casa, não foi depois de grande. E é o que acontece. Mas aí, para você fazer a prevenção com o seu filho, você tem que parar de beber. É verdade. É o exemplo, né? Você tem que ser o exemplo. Ana Lúcia, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Saúde e Vida. Então, você acompanhou quando a família dos dependentes químicos precisam lutar. E daqui a pouquinho, a gente vai conversar com a psicóloga Valdineia. E vamos estar aprofundando mais um pouquinho sobre o assunto aí de dependentes químicos aqui no Saúde e Vida. Já, já, a gente volta.